Música Na sexta-feira do empreendedor foram apresentados várias técnicas de sucesso. É o caso do seu Adriano Adames, apicultor, que fez da sua ideia uma inovação para a produção de mel, que já é reconhecida nacionalmente. Música A gente está demonstrando hoje a produção de rainhas e o melhoramento genético de abelhas, que isso nos traz um aumento de produtividade muito grande, melhora muito a cadeia de produção. Nós pegamos as melhores colmés dos nossos enxames, as mais produtoras, e nós nomeamos elas como matrizes, e dali nós vamos fazendo um melhoramento genético para tirar as melhores matrizes. Além da produção e melhoramento genético de abelhas rainhas, o apicultor trouxe para a feira uma roupa especial, que dificulta que a abelha alcance com seu ferrão, e assim tornando o manejo mais seguro. Nós, quando nós começamos a aumentar a população de abelhas, a roupa que nós tínhamos não atendia a nossa demanda, porque a gente levava muita ferroada. Então a gente conseguiu desenvolver uma roupa que tem uma espessura mais grossa, e ela é telada e super ventilada, então a abelha não arrocança o ferrão para ferrar. Então a gente consegue trabalhar sem camisa, de short, então fica muito mais fresco, é mais confortável para trabalhar. Quem quiser usar essa roupa, nós estamos comercializando essa roupa, sabe? E essa técnica de produção de rainha tem que entrar em contato com o Senar, com o Sebrae, sabe? Para procurar os cursos que a gente pode fornecer, tem outros parceiros que já usam essa técnica, que dão um curso que também pode auxiliar nessa situação. Com essas técnicas, a apicultura tem elevado significativamente a produção, além de facilitar o manejo ao produtor. Diretamente você tem um impacto positivo no aumento da produção de mel em cada unidade, em cada colmé, que favorece aí ganhos maiores para o apicultor também. Além de facilitar o trabalho do apicultor e, claro, transformar a apicultura em algo extremamente profissional. Atualmente os brasileiros consomem por ano, em média, 128 gramas. O Brasil produz 50 mil toneladas de mel destinadas ao mercado interno e externo. E temos capacidade para produzir 200 mil toneladas do produto. O cenário não poderia estar melhor. A partir deste ano nós realizamos algumas ações também para incentivar a questão de mercado, que era um desafio para nós. E hoje, na verdade, está faltando produto apícola no mercado. Então, o apicultor decidir por qualquer produto apícola em produzir-nos, ele tem mercado garantido com uns preços bastante interessantes ultimamente. Então, daqui para frente também, a tendência é cada vez mais melhorar. Nós estamos trabalhando com algumas ações de agregação de valor, de melhorias na qualidade do produto e até na rastrabilidade. Ou seja, o comprador ou o cliente no produto final vai saber de onde foi produzido, como foi beneficiado e aonde esse consumidor adquiriu esse produto. Então, agregando também um certo valor à produção do apicultor sumatogrossense. Além das técnicas de apicultura, foram apresentadas várias palestras. Entre elas, uma chama a atenção dos produtores. O desenvolvimento da agroindústria familiar ganhou novo impulso. Os procedimentos e requisitos para a regularização dos empreendimentos serão mais simples e padronizados. Palestras, normas da Anvisa e Agroindústria foram apresentadas durante a feira. O grande problema é que a indústria pode estar sendo bem montada, processando, vendendo alimentos. Aí, não cumpriu as normas da Anvisa, ela multa e pode fechar. Então, o próprio Sebrae percebeu que existe uma incidência grande nessas agroindústrias, principalmente no meio rural. Porque as pessoas começam sem ter... Então, o que eu tentei passar para eles foi uma forma geral, porque a Anvisa é muito específica, né? E ela varia com as descobertas científicas. Então, o que hoje pode... Como já teve o colesterol, que já não podia comer ovo, agora pode comer ovo por dia. Amanhã pode ser que não possa mais comer ovo. Então, a Anvisa é nacional, né? Depois ela pode se ajustar em algumas normas, por exemplo, o SINC, pega entre municípios. Mas a Anvisa é nacional, ela é mais uma orientação, eu diria. Mas o grande problema é esse que você comentou. Se não houver uma maneira de fiscalizar, ela não resolve. Normalmente, a fiscalização que existe é pegar os produtos ou adquirir em supermercado onde está sendo comercializado. Então, você acaba mostrando as indústrias grandes. E essas pequenas, dá a impressão que não tem problema. Mas se o produto é consumido, ela pode ativar a Anvisa, né? Então, tem acontecido. A Anvisa ir para o campo, chega lá e fecha a indústria.